Fala aí galera, beleza? John John aqui e olha só, hoje nós vamos jogar um jogo aqui que tipo, eu tenho certeza que a maioria de vocês nem faz ideia de existência desse jogo ou que já existiu um grupo sobre esse jogo, pois é, o nome do jogo é Wuntan Clan e é um jogo que saiu para a Playstation 1 baseado num grupo de hip hop dos anos 90. Vamos lá, vamos abrir ele aqui no Playstation Real Med e vamos dar uma jogadinha. Eu não cheguei a jogar muito esse jogo, eu joguei na casa dos meus primos e eles é quem jogavam mais, então eu não tenho tanta memória, eu tenho uma memória bem pouquinha desse jogo. Eu lembro que ele era bem, bem da hora, tinha uns bagulho de, tipo, parecendo o Fatality do Mortal Kombat e tal, que nós vamos tentar ver se a gente consegue fazer ou tomar um aqui. Lembrando que eu não sei jogar, não faço nem ideia de como faz isso aqui, como é que brinca aqui. E o único que eu conheço aqui de todos esses, né, todos os rappers aqui, né, que eles estão com umas roupinhas aqui, né, pra, umas roupinhas diferenciadas pra aparecer no jogo e tal. Isso aqui são todos os membros do Wuntan Clan, tá? O único que eu conheço aqui é o Method Man, ele fez outras músicas aí e tal, gravou também com uns outros rappers mais famosos, né, também. Mas na época o Wuntan Clan era famoso pra caramba, mano, em 1990. Por aí. No modinho história aí, o TenClan, o nome do grupo lá, tem coisa a ver com a China e tal, então deve ser por isso que o jogo é baseado em coisa chinesa e tal. Provavelmente é por causa disso. Mas vamos cortar aqui o Rocket Scene aqui, que nós queremos ver a porra da areia, né? Vamos lá. Ok. Ok. E aí? Você quer pra mim escolher o local que eu quero ir? Ok, carregando. Localização, ilha Country Yard, sei lá. Ok. Aí, ó. Quatro players, cada um por si. Ou é todo mundo contra mim? Os três contra eu? Todo mundo é contra eu. É isso mesmo? Os três caras contra mim, mano? Caraca! Caraca, eu achei que ia ser cada um por si ali, tá ligado? É os três caras contra mim, mano. Caraca! Ai, caramba! Eu não sei jogar isso aqui muito bem não, mas é que parece que os caras estão em um nível um pouco mais fácil, né? Por ser os três contra mim. Ele até morreu até fácil ali. Mas eu não sei brincar disso aqui não, parça. Eu lembrei do game aqui e resolvi trazer pra ver como é que era, pra lembrar. Caraca! Se eu for pensar bem, ele provavelmente pode ter sido uma das maiores inspirações pro DFG, né, mano? Eu não sei se foi o caso, mas eu tenho quase certeza que... Assim, levando em consideração, né, o... O tempo em que o DFG foi lançado, né? Pro Playstation 2 e tal. Acredito que possa ter sido o caso, né? Tá, esse aqui é o que eu já fui, então tem que ir no outro, né? Eu não lembrava, a jogabilidade não é tão... Eu achava que a jogabilidade era parecida com a de Blood Roar, pra falar a verdade. Eu não lembrava disso não. Essa aqui já é um pouquinho mais travada. A jogabilidade aqui. Nossa, eu vou tomar um surra aqui, mano. Eu não sei fazer nenhum combo, nem nada. Olha, a musiquinha que tá rolando aqui no fundo, eu conheço, eu lembro. Nossa, mas eu vou tomar uma surra bonita. Ai! Eu queria mesmo saber, fazer a finalização, né? Que parecia uns Fatality e tal. Os caras defendem tudo, né? Ai! Me mataram! Ai, caramba! Nossa, me levou pra... Aê, boa! Tava tentando defender ali. Os caras sabem a hora que a gente solta a defesa. Meu Deus, se a sua... Fica defendendo aqui, não. Ai, caramba! Aê! Eu vou morrer! Uma pelada marreta! Eu vou pegar a minha marreta! Eu vou pegar a minha marreta! Ai, caramba! Ai, eu vou morrer! Ai! Me mataram aqui, ó! Enfim, galera! É esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir até aqui. Valeu! E tchau, tchau, galera! E tchau, 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 t